Aulações, como agora é boa tarde, então boa tarde para você. E se vocês tiverem outro horário, que seja aquilo que for o devido. A aula de hoje é relacionada à história geral, falar de um assunto pessoalmente eu acho legal, que é a formação dos Estados Unidos, mas eu não acho mais legal do que a história antiga. Que é a área a qual eu mais me dedico. Então vamos falar aqui sobre um pouco dessa formação, mas antes de falar dela, vamos começar aqui ressaltando que atualmente os Estados Unidos é um dos países mais poderosos do mundo atualmente, tem um PIB muito grande, que além disso controla um gigante zanobélico, sendo o maior, se não me falha a memória, da atualidade, menos até o presente momento, 2021. E, além disso, ele tem uma grande influência mundial, porque acaba difundindo seu próprio estilo de vida por meio do idioma inglês. Quase o mundo inteiro utiliza, ou melhor dizendo, o mundo inteiro utiliza o idioma americano, ela dizia no inglês americano, como a língua mundial. E outras questões que a gente observa, até mesmo na cultura brasileira, como em outras culturas, essa influência norte-americana por meio do cinema e da própria música, acaba trazendo um estilo de vida geral, desde a alimentação até mesmo os hábitos tecnológicos, hábitos sociais e outros. E aqui temos um quadro bem conhecido, e falamos agora então lá um pouco mais do começo. A gente não tem aqui o espaço para falar sobre essas questões, mas antes da chegada dos ingleses ao continente americano, especificamente aqui na América do Norte, a gente já teve ali na Idade Média, se não me falho de memória, antes deles, a própria presença de vikings, que vieram da Europa, obviamente, e chegaram naquilo que muitos colocam ali como a parte mais norte da América do Norte. Então, no século XVI, nós temos aí ingleses tentando colonizar a América do Norte, mas ela só é realmente colonizada de uma maneira mais efetiva no século XVII, nos anos 1600. E aí, em 1607, é formada então uma primeira colônia, chamada Virgínia. Na época, o governo inglês tinha concedido um monopólio sobre a exploração dessa colônia, uma empresa privada. Você perceberam aí na imagem, eu aponto aqui, ela no centro, e então, antes disso, pouco tempo depois, essas comunidades, melhor dizendo, comunidades protestantes e alguns grupos católicos começam a chegar, deixam o país de origem, Inglaterra, para se estabelecerem, no caso aqui na América do Norte, e a Europa, de maneira geral. E de lá, eles fogem, de muitas regiões ali da Europa, também, por própria questão de perseguições religiosas e dificuldades econômicas. E o primeiro desembarque dos colonos protestantes ocorre em 1620, em Massachusetts, vindos ali no navio que ficou conhecido, o navio Mayflower. De acordo com Leandro Karnal, esses primeiros colonos, ele traz aí uma descrição, uma afirmação, melhor dizendo, dizendo o seguinte, os pais peregrinos, os Pilgrim Fathers, são tomados como fundadores dos Estados Unidos. Então, são os pais de toda a nação, são os pais da parte, falando em português mesmo, W-A-S-P, em inglês, White Anglo-Saxon Protestant, ou seja, o branco, anglo-saxon protestante dos Estados Unidos. Esses grupos, eles se estabelecem em diferentes áreas, na costa leste, onde foram construídas as novas colônias, e uma dica aí, se você lembrar o que é leste e oeste, é se lembrar da ideia do Velho Oeste. Velho Oeste, o povo estava indo da Europa, e está indo para a esquerda no mapa. Então, oeste à direita, oeste à esquerda, que estiver na sua frente. Até o século XVIII, são fundadas treze colônias independentes entre si, mas elas são subordinadas à metrópole inglesa. Uma das intenções de boa parte desses primeiros colonos da América do Norte é construir sociedades autônomas, onde eles pudessem ter, então, um novo lar e começarem uma nova vida. E com o passar do tempo, com essa colonização, o projeto vai crescendo, principalmente nas colônias da região centro-norte, onde são criados sistemas de autogoverno de colonos, são nada mais ou nada menos que assembleias locais, com poderes para elaboração de leis e fixação de tributos. E aí você tem aí a imagem, mostra em 1775, essa ideia das treze colônias. E no projeto de povoamento dos grupos recém-chegados à América do Norte, não existia um projeto de integração, por exemplo, dos indígenas ou índios. E aí, ao erguerem a sociedade autônoma que queriam, esses colonos europeus, junto com seus descendentes, acabam empreendendo uma luta sistemática contra vários grupos indígenas, centenas de grupos indígenas, que habitavam ali há anos, diziam os historiadores, no território norte-americano. E aí, entre guerras abertas, alianças rompidas, breves períodos de paz, então os índios são dizimados ou obrigados a migrarem para o interior do território. Aqui você tem uma imagem dos Estados Unidos atual, mostrando alguns povos indígenas, como eles são divididos aí no território. Melhor dizendo, esse aqui não é do atual não, engano. Esse aqui é do século XVI, em que a gente observa essa divisão. E você lê a legenda e confira também, veja os nomes aí. Então, nos dias atuais, a gente tem até uma ideia aqui que remete ao primeiro momento em que os europeus chegam àquilo que viria a ser Estados Unidos, o continente americano, especificamente a parte norte, América do Norte. E ali você tem um primeiro contato, os primeiros anos são mais amistosos nessa relação entre os índios e os europeus. e o dia de ação de graças, que é um feriado nacional dos Estados Unidos, que é comemorado todos os anos, geralmente aí na última quinta-feira do mês de novembro. É uma celebração ligada justamente à troca cultural entre os colonos e os indígenas americanos. Então, esses colonos que chegam à América em 1620, conhecidos aí pelo Mayflower, lembrando que não é a única chegada, são várias frentes que a gente tenha, mas eles pegam essa daí, um dos historiadores brasileiros, para fazer uma identidade ao povo americano, que é uma história bonita, porque muitas vezes a gente percebe que outras vindas, antes e depois, tiveram aí vários fracassos, desde problemas de morte, fome, o próprio Mayflower é cheio de problemas também. Quanto a chegada e a própria vinda. Então, eles têm ali muitas dificuldades para sobreviver, e muitos morrem nessa questão em 1620, né? Eles que chegam. Naquele contexto, os índios, conhecidos aí como Wampanoags, não sei como fala esse nome, mas a primeira letra se escreve com W, e vou ler aqui de maneira portuguesa, Wampanoags. Eles ensinam, então, os primeiros colonos ali, dessa história, né? Contada, a caçarem, pescarem, cultivarem plantas nativas, como o próprio milho e abóbora. E aqui é interessante, que tem um episódio do desenho do Charlie Brown, Charlie Brown, né? E fala que isto é América, Charlie Brown. E em inglês é This is America, Charlie Brown. E ali você observa essa história contada, que é bastante interessante, apesar de ter algumas questões omitidas ali. De maneira geral, tende a ser bem fiel, o relato ali mostra a história, né? desse Mayflower. Essa chegada dos europeus, dos protestantes, especificamente aos Estados Unidos. Daqui o que viria a ser, Estados Unidos. Então, as colheitas do ano seguinte, depois dessa chegada, elas são abundantes, porque eles tiveram, no primeiro momento, muitas dificuldades, né? Em agradecimento é contado que esses colonos convidam esses indígenas para uma quarta refeição em 1621. E a celebração, então, teria sido o primeiro dia de ação de graças. Mas, com o passar do tempo, essa amistosidade, obviamente, ela dá lugar a um relacionamento longo e doloroso entre nativos e americanos e colonos europeus. Muitos nativos veem até mesmo esse dia de ação de graças como um dia de luto nacional. Outros desfrutam de uma refeição tradicional de ação de graças em casa ou em grandes reuniões, comunitárias em família ou com amigos. Mas aí, a história e cultura dos nativos americanos, apesar de muita gente dizer que não é discutida, há discussão, sim. Isso não é algo que é omitido. Há, em parte, sim, uma discussão em escolas norte-americanas quanto a essa questão no mês de novembro, considerando, então, o mês nacional até mesmo da herança dos índios americanos e nativos do Alasca. Esse tem um quadro bem conhecido também lá na cultura norte-americana. E nós falamos aqui de alguns historiadores que têm o costume de distinguir dois modelos de colonização adotados na América do Norte. As colônias inglesas do centro-norte, eles dizem que é implementada uma produção agrícola bem diversificada, a policultura, para o mercado interno, que é baseada na pequena e média propriedade rural. E nelas, há um predomínio de trabalho livre e assalariado, servidão temporária, no caso do imigrante, para que ele pagasse, por exemplo, as suas despesas de viagem para a América. No norte, há um destaque também para tração da madeira, peles, atividade de pesca e também um dinâmico comércio marítimo com as antilhas e regiões da África. Diferente do que acontece no Brasil-colônia, os historiadores tendem a sustentar que os colônias dessa região não eram proibidos de realizarem comércio com os estrangeiros. Já na parte mais central, você tem aí uma cultura maior de trigo, cultivo, cevada também, centeio, criação de bois, cabras, porcos. Então, o comércio é bem expressivo com a exportação de madeira, você tem peles, você tem peixe seco também, tem como importação de açúcar e do vinho e há vários outros produtos, obviamente, mas esses são os mais conhecidos. E nessas duas regiões, a central e a norte, nós temos ali também um desenvolvimento de colônias mais autônomas, relativamente autônomas, que acabam escapando da intensa exploração colonial, de acordo com alguns historiadores, apesar de que historiador que não gosta de falar que os Estados Unidos é uma colônia de povoamento, enquanto que as colônias espanholas e portuguesas, ou portuguesas, elas são de exploração, né? Mas isso daí a gente não vai entrar no mérito. E o que importa aqui é lembrar que essa questão mais forte nesse ponto aqui centro-norte. E quanto as colônias do sul, essas colônias inglesas do sul, ali também o desenvolvimento de produção agrícola, só que é mais voltada para o mercado externo, com a questão do tabaco, do algodão, sendo baseada em grandes propriedades rurais, o que a gente chama de plantations. E o próprio uso também do trabalho escravo africano, a partir do século dezoito, escravos, eles compunham aí quase 40% da população dessas colônias do sul, ou sulistas. Os colonos do sul, eles eram mais dependentes dos laços com a metrópole inglesa, eles tinham ali um medo de que caso houvesse um rompimento com a Inglaterra, a produção econômica colonial deles ali do sul ia desmoronar, e eles ficavam com esse medo porque eles tinham benefícios com isso, obviamente. Mas, quando esse processo de independência começa, muitos desses colonos acabam até mesmo mudando de posição, participando do movimento de independência, na perspectiva até mesmo de continuarem exportando os produtos, mas acima de tudo o algodão, com a vantagem de não terem que pagar taxas impostas pelo governo inglês, caso houvesse essa liberdade. E apesar desse controle colonial, o governo inglês não costumava interferir em assuntos internos das treze colônias, respeitava ali as tradições das colônias, aquilo ali que eram as tradições do autogoverno, o self-government. E esse cenário muda no século XVIII, quando a Inglaterra começa a fazer algumas imposições, essas colônias proibindo, por exemplo, a implantação de fábricas que viessem a concorrer à indústria inglesa. Então os conflitos entre os colonos americanos e as autoridades britânicas ficam ainda mais acirrados após a guerra, conhecida como a Guerra dos Sete Anos, entre a Inglaterra e a França, que durou aí de 1756 a 1763. Entre outras disputas aqui, esses dois países acabavam também lutando por áreas ali da América do Norte. Embora os ingleses estivessem saídas vitoriosos dessa Guerra dos Sete Anos, as finanças públicas acabaram ficando baladas pelas grandes despesas militares e para recuperá-las, o governo inglês adota medidas que aumentam então a arrecadação fiscal, restringem a autonomia das 13 colônias norte-americanas. por fim. E aqui nós trazemos algumas leis que foram decretadas que os historiadores costumam destacar pelo governo inglês visando a recuperação pública. A lei do açúcar, com ela eles cobravam taxas sobre a importação do melaço ao açúcar que não viesse das antilhas britânicas, proibia a importação do rum, que era a bebida obtida a partir da fermentação e destilação desse melaço pelos colonos. A lei do selo, onde havia uma cobrança e uma taxa sobre diferentes documentos comerciais, jornais, livros e anúncios. A lei dos alojamentos, que obrigava os colonos a fornecerem alojamento e alimentação às tropas inglesas que estivessem em território americano. A lei do chá, que concedia um monopólio de venda de chá nas colônias da Companhia Inglês das Índias Orientais, sendo que o objetivo do governo inglês era combater o contrabando do produto realizado por comerciantes da colônia e as leis intoleráveis que são decretadas para conter o clima de revolta que acaba se espalhando pela colônia. E era um conjunto de duras medidas chamadas de intoleráveis por conta dessa dureza que determinavam, por exemplo, o fechamento de Porto, de Boston. Autorizavam também o governo colonial a julgar, punir de maneira bem severa os colonos envolvidos em distúrbios políticos que eram contra as autoridades inglesas. E essas leis provocam então uma reação das elites coloniais americanas que acabavam tendo medo de perder a sua relativa autonomia colonial ou local. melhor dizendo. Esses comerciantes que são geralmente proprietários de terras, membros de uma classe média urbana, principalmente de colônias do norte, eles não aceitam a intensificação da exploração colonial e por causa disso há várias revoltas que surgem para protestar contra a lei do chá no dia 16 de dezembro de 1773. Há comerciantes americanos que se vestem de índios e destruem então o carregamento de chá estavam nos navios da companhia inglesa das índias orientais atracados no porto de Boston. O evento fica então conhecido como a festa do chá de Boston. E contra essas leis intoleráveis os representantes das 13 colônias realizam em setembro de 1774 o primeiro congresso da Filadélfia. Eles criam um documento de protesto que é enviado para o governo inglês mas o governo inglês estava querendo ceder fazer concessões e isso motiva um confronto armado entre os colonos e as tropas inglesas. Aqui nós temos uma imagem relacionada ao episódio do chá de Boston temos também na imagem do próximo slide uma obra que é nomeada da destruição do chá no porto de Boston é uma litografia na verdade de Nathaniel Courrier e ela é produzida em 1846 essa daí que pertence somente à biblioteca do congresso dos Estados Unidos. Então a guerra pela independência das 13 colônias antes desse cenário ela começa com a batalha de Lexington em 19 de abril de 1775 a data tropas inglesas tentam destruir um depósito de armas controlado pelos colonos enfrentam ali grande oposição quase um mês depois em maio de 1775 os colonos que criam a independência realizam o segundo congresso da Filadélfia e convoca os cidadãos das armas nomeia George Washington de 1732 a 1799 a vida dele como comandante das tropas coloniais e aí em 4 de julho de 1776 é tornada pública a declaração da independência das 13 colônias e são definidas como 13 Estados Unidos da América os 13 Estados Unidos da América a partir de então a bem redundante a nova nação ela passa a ser designada como Estados Unidos da América declaração de independência dessa nação então é influenciada também por ideias iluministas entre outras coisas podemos dizer que ela defendia a liberdade individual do cidadão criticava a tirania dos governantes e o seu principal redator foi o político Thomas Jefferson aí de 1743 a 1823 a vida dele ele era admirador de um filósofo bem conhecido que já tratamos em outras aulas de história geral que é o John Locke então a seguir eu trago aqui para a sua informação um trecho da declaração de independência onde está escrito a tradução própria minha nós consideramos que essas verdades são evidentes por si mesmas que todos os homens são criados iguais que são adotados por seu criador com certos direitos inalienáveis que entre estes estão a vida a liberdade a busca da felicidade para garantir esses direitos governos são instituídos entre os homens derivando-se aos justos poderes do consentimento dos governados aqui lembra de certo modo a ideia lá do do Leviatana aquela obra que nós falamos também em aulas passadas sempre que qualquer forma de governo se tornar destrutiva desses fins é direito do povo alterá-lo ou abolí-lo e instituir um novo governo estabelecendo seus alicerces em tais princípios e organizando seus poderes de tal forma lhes pareça mais provável que efetue sua segurança e felicidade uma outra coisa muito forte aqui nessa constituição é a ideia do cristianismo protestante também a Inglaterra não aceita essa declaração da qual nós trouxemos um trecho ela não aceita a independência de suas colônias e a guerra é prolongada até 1781 e aí estima-se que 70 mil combatentes morreram e nesses conflitos nós destacamos dois momentos principais um primeiro onde as tropas dos Estados Unidos lutam praticamente sozinhas contra as forças inglesas e um segundo momento onde as tropas dos Estados Unidos da América contam com a ajuda financeira e militar de governos como a França e a Espanha e das Províncias Unidas que dizem respeito à atual Holanda aí a participação das tropas francesas é decisiva então para garantir a vitória das tropas coloniais e aí no dia 19 de outubro de 1781 o último exército inglês é derrotado em Yorktown guerra ela acaba mas o governo inglês reconheceria de maneira oficial a independência das suas 13 colônias só lá em 1783 e a Estátua da Liberdade então ela é um ponto importante que mostra um pouco também dessa cultura norte-americana que eles prezam foi criada no estilo neoclássico ali na cidade de Nova York New York ela é feita pelos franceses Frédéric Henrique Augusto Bartholdi e Gustave Eiffel que é o projetista o nome da própria torre conhecida lá em Paris estátua então ela é presente do governo francês em homenagem a esse centenário da independência nos Estados Unidos ela é inaugurada em 1886 na cidade de Nova York logo vira símbolo do país em uma das mãos a gente vai observar aqui na imagem seguinte caso alguém não saiba porque eu acho que é muito difícil não saber em uma das mãos ela tem ali uma tábua com a inscrição 4 de julho de 1776 que é a data da declaração da independência e na outra mão que é estendida para o alto temos ali uma tocha folheada a ouro que representaria então o princípio de iluminar o mundo está aí mais claramente e a constituição dos Estados Unidos então ela é promulgada em 17 de setembro de 1787 esse é o documento original primeira página We the people nós o povo bem conhecida essa frase quando você estuda também a história dos Estados Unidos entre os pontos fundamentais aqui desse documento nós podemos citar aqui o tipo de estado e ali é estabelecido que os Estados Unidos são uma república federativa presidencialista isso é formada por estados membros associados em uma união política uma federação que é chefiada por um presidente cidadania porque é assegurado exercício dos direitos políticos e civis liberdade de expressão de imprensa de crença religiosa e de reunião inviolabilidade também do domicílio direito a julgamento ou seja ninguém pode ser preso ou condenado sem o devido processo judicial e outras questões relacionadas a isso aí temos a tripartição também dos poderes são repartidos em executivo administração legislativo com elaboração das leis e o judiciário com aplicação da justiça aqui uma das páginas também documenta uma parte mais final com as assinaturas e aí eu digo que especificamente esse texto constitucional ele define que o poder executivo ele é encabeçado pelo presidente da república que tem mandato de quatro anos ele também é comandante das forças armadas sendo o responsável pelo equilíbrio entre os estados membros da federação e pela política exterior o primeiro presidente dos estados unidos é George Washington o poder legislativo ele é exercido pelo congresso que é dividido em câmara dos representantes e senado ambos aí são compostos de parlamentares eleitos pelo voto popular com mandatos respectivos de dois e seis anos dois para os da câmara dos representantes e seis para do senado o poder judiciário ele tem então como principal órgão a suprema corte e a função aí é garantir o cumprimento da constituição embora a declaração dos estados unidos de independência ela afirme logo no seu começo que todos são criados iguais são dotados por Deus e certos direitos fundamentais a proclamação ela sofre uma forte crítica desde a época em que foi escrita até os dias atuais porque a alegação é afirmação a asseveração de que ela não se aplica a todos seja imediato ou a longo prazo imediatamente ou a longo prazo e vários grupos sociais eles tiveram que lutar então há grupos sociais que buscam até hoje lutar seja isso por suposição ou não a alegação que não há enfim você interprete com a sua própria mente uma busca desses povos por igualdade e garantia dos direitos mas algo aí que a gente pode destacar é que a escravidão africana ela foi mantida de tudo de informação até a guerra de secessão está relacionada ali com a figura de Abraham Lincoln e essa guerra ela dura de 1861 a 1865 e ali então há um outro documento muito importante também assinado que está relacionado a essa questão dos direitos e liberdade questão de abolição de escravidão essa temática que tem um paralelo também bem interessante com a história brasileira então os líderes da independência dos Estados Unidos eles não trataram uma questão que afetava de acordo com alguns pensadores mais de milhão de meio milhão de negros que viviam nesse regime de trabalho escravo e aí há uma crítica por exemplo a própria figura do Thomas Jefferson e era um grande proprietário de escravos embora na teoria ele fosse anti-escravista e abolicionista e indígenas também há pessoas que ressaltam isso também não tiveram os mesmos direitos a vida a liberdade a busca da felicidade que são garantidos ao que eles dizem que são para os brancos esses benefícios são dos brancos e após a independência muitos povos continuam sendo massacrados dentro dessa perspectiva lembrando que essa não é a única perspectiva para a interpretação da história norte-americana mas as pessoas que dizem enfatizam muito isso a meu ver isso aí pode acabar trazendo mais divisão dependendo do contexto de maneira como se fala essas coisas é necessário muito cuidado ao tocar nesses pontos aqui que são pontos bem delicados sejam eles na história dos Estados Unidos ou do próprio Brasil são mulheres estadunidenses também nessa perspectiva geralmente é proclamada para o vestibular essas questões é dito que elas também não tinham os direitos civis dos homens brancos da sociedade patriarcal que é isso aquilo machista enfim não vai entrar aqui no mérito mas elas dizem que o direito do voto das visões só é reconhecido há 140 anos depois naquela época a mulher era dentro dessa interpretação eles diziam que aquelas mulheres lá a pessoa que faz a leitura hoje para lá para trás que os homens e as mulheres naquela época como frágil e por causa disso elas deveriam ser sujeitas subordinadas ao poder masculino e coisas assim então a cidadania de maneira plena há estudiosos que vão dizer que ela é exercida apenas por homens brancos adultos relacionado àquilo lá que o Leandro Karnal na citação disse lá no começo dessa aula você também pode discordar daquilo lá que é a sigla W-A-S-P WASP que é uma interpretação que tende a trilhar muito com a ideia de classes e coisas do tipo que é comum numa interpretação mais marxista que fala de uma elite econômica burguesia industrial comercial os proprietários de fazendas escravos e coisas do tipo mas sem ficar refutando ou tomando partido de um lado ou de outro aí são as visões que estão relacionadas entre essa temática e essa temática dos Estados Unidos essa parte primeira da história deles uma história muito ampla mas isso aqui é o básico é o necessário para saber e tomar conhecimento de questões que vamos tratar no âmbito de nível mundial mais à frente como a própria questão das guerras mundiais guerra fria e coisas assim mais relacionadas ao conteúdo do fim do segundo ano e terceiro ano do ensino médio então revisando principalmente que essa imagem também é do Estados Unidos que fala da memória isso aqui é do Arizona deserto do Arizona e eu trago aqui algumas questões primeira do Enem adaptado eu ampliei aqui a citação fiz modificação na citação porque eles adaptam a citação não gosto muito disso e eu peguei ela de maneira original uma citação que trata um pouco sobre essa questão e tem aí a questão a resposta é a seguinte e segunda questão também fiz uma adaptação na citação e temos aqui a resposta temos também a parte B com a resposta que é um pouco mais longa e por fim uma questão sem adaptação da UFMA e a resposta é a seguinte letra D de dado e encerramos mais uma vez uma aula de história geral até mais e a próxima a próxima